Começaram hoje as inscrições no Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica, o SISUTEC. Já são mais de 50 mil inscritos. O prazo vai até sexta-feira, dia 25. Na segunda edição deste ano, o sistema oferece mais de 289 mil vagas em cursos técnicos de graça, em 466 municípios. Para participar, o candidato deve ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio de 2013 e não ter tirado zero na redação. Para mais informações, acesse a página do SISUTEC.